Pois é, estamos em Itabaiana, na Bienal do Livro, e não pudemos deixar de conversar em primeira mão com o dono da casa, que é o prefeito de Itabaiana, meu querido amigo Valmir de Francisquinha. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Valmir de Francisquinho. De Francisquinho, exatamente. É, o ditado popular fica, às vezes a gente se confunde, né? Mas minhas desculpas de antemão ao seu Francisquinho. Pronto, limpei a barra. Valmir, para você como prefeito, como é receber um evento cultural como esse, que é a Bienal, já consolidado em Itabaiana? Olha, nós estamos tendo a felicidade de estarmos como prefeito do município de Itabaiana. Eu digo que Itabaiana tem sido um dos municípios, ao longo da sua história, importante para o crescimento, desenvolvimento do estado de Sergipe e do Brasil. O povo de Itabaiana tem no seu DNA o trabalho, a decência, o respeito. E agora, Itabaiana, na sua quinta edição da Bienal do Livro em Itabaiana, a gente mostra a nossa capacidade literária dos escritores filhos de Itabaiana, exemplo, o Dr. Vladimir, Souza Carvalhos e tantos e tantos outros escritores filhos de Itabaiana. Então, a gente mostra também esse campo tão importante que é o conhecimento. Então, eu vejo que você ler é você se libertar de um mundo que você vive preso, para você buscar o conhecimento do mundo. Então, eu acho que a literatura, ela dá essa oportunidade a nós, seres humanos, de buscarmos cada vez mais o conhecimento. E Itabaiana, então, abre não só para os escritores de Itabaiana, para os artistas e para o povo itabaianense, mas para o povo sergipano, né, Valmir? Mostrando de uma forma positiva o que é o nosso estado, né? A grandeza, a grandiosidade que tem o nosso estado. Com certeza. Eu estava assistindo essa semana, né, a Bienal que existiu no estado do Rio de Janeiro, a importância que é a realização de um evento dessa magnitude. Então, Itabaiana, né, nós vamos receber nesses cinco dias aqui de exposição da quinta Bienal, nessa quinta edição, nós vamos receber em torno de mais de 100 mil pessoas visitantes em Itabaiana, diversas autoridades, o mundo intelectual, membros da Academia de Letras, o estado de Sergipe, de Itabaiana, de outros municípios, né, e do Brasil inteiro. Então, para nós é motivo de alegria e de satisfação estarmos recepcionando todos vocês, principalmente vocês também da TV Periferia, viu? Valmir, mas é o seguinte, você falou de um ponto importante. Um evento como esse não só fortalece a cultura, areja os pensamentos, mas também o comércio, né? Porque é um evento que traz público e então, na verdade, o evento cultural também é o sinônimo de economia, correto? Com certeza, né, alavanca a economia, né, do nosso município, aqui em frente ao shopping, né, de Itabaiana, um shopping ainda novo, caçulo, mas grande, bonito, não deixa a desejar a nenhum outro shopping do nosso país. Então, a gente mostra tudo aquilo que nós temos de bom. Nós somos a capital nacional do caminhão, nós somos a capital nacional da castanha de caju. Então, nós temos o que mostrar ao povo brasileiro e a todos que nos assistem através das redes de comunicação, através da internet, que propicia essa oportunidade. Onde quer que você esteja no mundo inteiro, você tem a oportunidade de conhecer essa grande cidade e este grande evento que é a Quinta Bienal do Livro de Itabaiana. Então, o convite está feito. Não fique em casa, venha para Itabaiana. Obrigado, Valmir. Muito bem, gostei, irmão. Estou assinado, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Precisamos voltar para ver show e trabalhar, né.